A lenda do rio Ava era uma vez uma menina chamada Cabreira, que guardava um rebanho de cabras na serra. A menina andava pelos campos a ver a linda paisagem. Um dia apareceu um cavaleiro e começou a dar elogios. O cavaleiro achou-a tão, mas tão linda que até disse que deixava os seus amigos só para ficar com ela. O cavaleiro e a cabreira brincaram, saltaram e riram. Mas um dia o cavaleiro lembrou-se que tinha tarefas e disse à princesa, Eu tenho de ir embora, mas espera por mim que eu daqui a algum tempo volte. A menina assim fez. Passaram-se as horas, passaram-se os dias e os meses. O cavaleiro não voltou. A cabreira ficou com muitas, muitas saudades, que chorou, 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 chorou e chorou tanto. Formou um rio gigantesco que passou pela Vila do Cavaleiro, chamada Vila do Conde e foi parar ao Oceano Atlântico. E esse rio chama-se Rio Ave e a serra chama-se a Serra de Cabreira. A lenda do Rio Ave era uma vez uma menina que veio de outro país. Cuidava de um rebanho. Um dia chegaram homens e um cavaleiro. Eles gostaram um do outro e namoraram alguns dias. Mas um dia o cavaleiro disse à cabreira que tinha de ir embora. Pediu para ela esperar por ele. O tempo passou e a cabreira queria transformar-se numa ave só para ficar à beira do cavaleiro. Ela tinha tantas saudades que chorou, chorou e chorou tanto que até fez um rio. O rio chamou-se Rio Ave. O rio Ave acaba em Vila do Conde que era a terra do seu cavaleiro.